Hora de falar de saúde bucal com o Dr. Fernando Jaber e a gente vai começar falando sobre implantes, né? Bom, existe implantes, existe medo, existe problema e existe, é claro, sucesso, né? É, Gra, hoje, graças a Deus, a odontologia moderna permite que a gente tenha um foco no sucesso muito alto, tá? A implanta odontia tá muito desenvolvida, os implantes modernos têm uma capacidade de fixação muito rápida, a carga imediata, são processos e técnicas que hoje são altamente consagradas no mundo da reabilitação. Mas as pessoas têm que entender que não existe milagre, né? É muita tecnologia, é muito estudo, é muito desempenho. Eu sou implanta odontista há quase 20 anos, dedicado à cirurgia, pra poder ter um resultado padrão, um resultado que realmente atenda à qualidade funcional e estética da pessoa, não imediatamente, mas com longevidade, que tem a durabilidade desse trabalho, isso é o mais importante. Porque a gente ouve falar de pessoas que fazem implante e depois de anos tem que remover, né? Um terço dos implantes que serão colocados hoje, Gra, vão ser removidos em menos de 5 anos. 5 anos? Isso quer dizer que a banalização do implante tá levando as pessoas a acreditarem, a fazer a colocação do pino e um dente pendurado lá dentro. Mas não, você precisa saber do sistema de mastigação, você precisa recuperar toda a estrutura óssea, a estrutura gengival que foi perdida com a perda dos dentes, pra que você realmente tenha a recuperação funcional e estética daquele dente que foi perdido. Isso dentro de um contexto de mastigação é que vai trazer durabilidade. Então é muito importante investir num profissional que vai te trazer qualidade, porque a durabilidade vai fazer com que o seu trabalho fique mais barato. Mas o implante ele dura, é pra durar a vida toda? Ele é feito pra durar a vida inteira, Gra. Não existe um tempo mínimo de duração do implante. Mas desde que tenha um contexto de manutenção, de recuperação, como eu falei, da parte funcional e estética, que você recupere toda a biologia que foi perdida com o dente. A gente tem que entender primeiro o que levou a perda daquele dente. E muitas pessoas acham que os dentes são fracos e quebram à toa. Não existe isso. Não existe dente fraco. Não existe dente fraco. Existe sempre um motivo que está acontecendo, que está levando a você fraturar dente e perder dente. Se a gente não detectar esse motivo e resolver esse motivo, não adianta pôr um dente novo ali, um implante, que vai acontecer a mesma coisa que o implante. E essa é a sacada de quem estuda, de quem dedica a implante-dontia, entender exatamente o porquê da causa, para depois a gente reverter todo esse assunto e ter o sucesso que todo mundo quer. Gostou, né? As maiores informações você pode estar vindo aqui para conversar com ele pessoalmente. Em qual é o endereço? Aqui nós estamos na Regente Feijó, número 1725, o telefone 3375-7852 e o site fernandojaber.com.br. Tem todos os nossos contatos lá. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E até a próxima. Obrigado.